Aqui com o Júnior Dentista, diretor de Carnaval da Mostar de Alegre. E aí, Júnior? Primeira avaliação, pós-ensaio, primeiro ensaio da Mostar de Alegre, ensaio geral. O que você tem para falar desse ensaio? Bom, boa noite, pessoal do Sidney Rezende. É difícil eu fazer uma avaliação agora sem eu estudar, ver os vídeos e avaliar ponto a ponto. Eu venho numa parte estratégica, onde eu venho cronometrando a escola, o tempo cronômetro fica na minha responsabilidade. Então é a parte que eu mais me preocupo e que eu tenho mais visão agora. Eu não consigo ter uma visão do todo que eu estou na frente da escola. A gente veio com alguns animadores, né, quatro, para poder vir fazendo na posição dos jurados, para sacudir a escola. Eu senti muito canto aqui, gostei muito. Agora a parte de evolução eu preciso avaliar no vídeo para poder dar um parecer. Mas por ser o primeiro, já foi muito bom, bem satisfatório. Claro que vamos evoluir para o segundo. O rádio não cantou muito, então? Não ficou muita gritaria no rádio, então? Eu nem deixo o pessoal falar muito no rádio, porque é rádio quem fala mais sou eu. Eu só vou perguntando, senão, tá bom? Uma coisa que me chamou a atenção, porque hoje o carro de som é muito baixo, mal se ouvia. Eu estava no setor H, não conseguia nem ouvir o carro de som na hora que eu estou no recuo. Mas eu consegui ouvir a escola cantando muito bem. Fluía, né? O som chegou aqui na cabeça em todo momento, mesmo nas boças, sempre chegou aqui na... A todo momento. Porque normalmente, sempre os primeiros ensaios técnicos que não tem referência de caixa, atravessa aqui. Mas não, dessa vez não. Ele está fazendo as boças muito em cima da melodia. Então qualquer referência que você tem na melodia já é fácil para o componente pegar. Então isso facilitou demais. São boças na melodia. Isso facilitou. Tanto que chega para mim aqui, eu tiro o fone, eu não vejo problema nenhum aqui. Muito obrigado. Um bom carnaval para você, Junior. Obrigado, estamos juntos. Valeu.